Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Domingo à tarde tô eu aqui com três meses quase de pós-cirúrgico. Depois de amanhã fazem três meses que eu fiz o meu lifting facial. Eu vejo aí pelos comentários de vocês que ainda restam muitas dúvidas, né? Apesar de que eu acho que eu já respondi todas as dúvidas, mas aqui chega gente nova todo dia, né? Então, ó, tem muita gente me perguntando algumas coisas e eu respondo nos comentários, mas eu tenho às vezes a sensação de que a pessoa pergunta e não volta pra ver a minha resposta depois. Então eu decidi fazer um vídeo, né, diário do lifting facial aí depois de três meses, explicando algumas dúvidas que vocês têm que eu consigo ver e notar pelos comentários, tá? Eu fiz o meu lifting facial no dia 11 de junho em Belo Horizonte na Clínica Forma com o doutor Lúcio Gama Filho. É só você digitar lá no Google Lúcio Gama Filho que você vai saber tudo sobre ele, tá? Eu paguei 18 mil francos, não, 18 mil reais. Ih, 18 mil francos eu chutava que era uma coma, né? Eu paguei 18 mil reais, eu fiz duas cirurgias. Eu fiz o lifting facial daqui aqui e fiz a blefaroplastia, porque são duas cirurgias diferentes. Tem gente que faz uma primeiro pra depois fazer outra, eu não aconselho. Primeiro, sai mais caro, porque elas têm preços, né, óbvio, diferente. E segundo, a gente pode poupar o nosso corpo de tomar anestesia duas vezes, né? Eu não aconselho, gente, fazer só o lifting e deixar a blefaroplastia pra trás. Mesmo que você ainda não esteja precisando tanto, já é bom cortar o mal pela raiz. Porque depois você vai querer fazer a blefaroplastia. Eu fiz a primeira blefaroplastia, eu tinha 32 anos, porque o meu caso é genético, né? Muita gente, inclusive, fala, não sei pra que você fez lifting, você não precisava. Gente, eu tenho uma, essa minha flacidez de pele, ela é genética, né? Então, até meu pai já fez blefaroplastia por necessidade e não por vaidade. Então, eu fui retirado do meu rosto, principalmente aqui da minha mandíbula, 3 centímetros de excesso de pele de cada lado. É um total de 6 centímetros. É muita, é muita coisa, tá? A pele tava bonita, tava saudável, mas tinha aquele excesso. É porque tem gente que acha que lifting facial é pra tirar ruga. Inclusive, inclusive, eu já vou te adiantar que não tem nada a ver. O lifting facial, ele não tira ruga. O lifting facial, ele tira excesso de pele. O que tira ruga? São os procedimentos que você normalmente tem que fazer, em caso de quem tem muita ruga, depois de um tempo do lifting. Eu não sei quanto tempo, isso aí tem que conversar com cirurgião plástico. Que são os preenchimentos, né? Alguns preenchem com ácido hialurônico, também o botox, né? Que no caso, o doutor Lúcio me indicou o botox pra minha testa, porque eu não operei a testa, ele não viu necessidade de mexer na minha testa, porque eu não tinha excesso de pele na testa. Mas eu tenho, ó, esses dois vinquinhos aqui, que eu consegui ganhar depois de fazer o microagulhamento. Sim, depois do microagulhamento, ressaltou esse vinquinho aqui na minha testa, que eu não tinha antes, pelo menos não tão forte assim. Volta lá nos vídeos mais antigos, de mais ou menos um ano, um ano e meio atrás, que vocês vão ver que isso aqui apareceu depois que eu fiz o microagulhamento, que eu não faria mais. Primeiro, porque o resultado que eu vi não foi tão grande assim, pelo estrago que teve, né? Porque eu fiquei com muitos hematomas, parecia que eu tinha sido atropelada por um trator. Então, hematoma por hematoma, atropelamento de trator por atropelamento de trator, eu prefiro o Lift Facial, porque, ó, o resultado é enorme, né? A satisfação é garantida, desde que você escolha um bom profissional, e você fica com menos, pelo menos eu fiquei com menos hematoma com Lift Facial do que com microagulhamento, tá? Lembrando que cada pessoa é uma pessoa, eu tô falando do meu, do meu caso, da minha, da minha experiência. Vi resultado? Vi. Bem pouquinho, mas vi. Segundo, a esteticista tem que fazer várias sessões. Eu fiz uma pra nunca mais, né? Porque, primeiro, que eu não posso me dar ao luxo de toda hora tá pagando o preço que custa um microagulhamento. Segundo, que eu não posso me dar ao luxo de ficar escondida do sol o tempo que precisa ficar depois do procedimento. E terceiro, porque pra mim o resultado é pouco demais. O preço que se paga, tanto de dinheiro, quanto do transtorno com os hematomas e tal, é um preço alto demais para mim, para o meu gosto, tá? Enfim, o meu Lift Facial, ele foi feito daqui pra baixo. Eu pretendo, eu pretendo, não sei se eu vou ter coragem, que eu tenho pânico de agulha, pedir ao marido da minha sobrinha, que mora na Áustria, que é cirurgião plástico, fazer uma aplicação de Botox bem pouquinho aqui, só pra eu ver se vai compensar nesses dois vinquinhos aqui. Eu não pretendo dar continuidade no tratamento da reconstrução facial, né? Vamos dizer assim, que é, depois do Lift, os preenchimentos, né? Que é necessário, pelo menos pra aquelas pessoas que querem ficar com uma face bastante rejuvenescida, mesmo sem vinquinhos, sem nada, precisa fazer os preenchimentos, né? Aqui, 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 porque o Lift Facial, ele não faz milagre. Dependendo do que a pessoa pretende, do resultado que a pessoa almeja, ela tem que fazer os procedimentos estéticos com o próprio cirurgião mesmo, que geralmente ele faz, mas eu não vou fazer, primeiro, porque eu tenho pânico, segundo, que eu não estou atrás da perfeição, eu não quero ficar com carinha de 20. Eu só queria tirar aquilo que me incomodava, o excesso, excesso de pele que se acumulou principalmente na área dos olhos, mandíbula e pescoço. Eu tô super satisfeita com o resultado, principalmente do meu pescoço, olha. Tirou tudo aquilo que me incomodava, eu tô super satisfeita com o resultado, daqui, da área dos olhos aqui, que tinha um excesso muito grande de pele também, que muito me incomodava. Tô satisfeita com a parte de cima aqui dos olhos. Acho que poderia ter tirado um pouquinho mais, mas também, se eu, quando eu voltar no Brasil, eu falar com o Lúcio, eu tenho certeza que ele corre e tira, se ele achar que eu tô certa, né, na minha observação, eu acho que podia ter tirado um pouquinho mais de pele aqui da parte de cima da pálpebra, principalmente aqui no canto de dentro aqui, ó, na parte, esqueci como é que fala, a interna da pálpebra superior. Mas, enfim, né, eu tô super satisfeita, depois de amanhã fazem três meses que eu fiz, aquele efeito sanfona, um dia tá inchado, um dia não, um dia tá inchado, um dia não, cada dia tá menor, né, porque já fazem três meses, depois o verão aqui já acabou, então, aquele calor excessivo que causa um inchaço a mais, sim, então, pra quem tá no Brasil, eu acredito que isso aí vai durar um tempinho a mais do que pra mim, que moro aqui na Suíça, eu já não me sinto mais tão inchada, às vezes eu toco assim, eu sinto um pouquinho de dormência, né, e aí eu vejo que eu tô levemente inchada, mas o resultado final já é visível, sim, não tem como, é, aparecer algo aqui que vai me desagradar depois, a tendência é ficar, inclusive, cada vez melhor, eu vejo muitas pessoas querendo saber sobre preço e tal, já falei tudo isso aqui no canal, mas eu vou repetir nesse vídeo, porque, né, todo dia chega gente nova aqui, eu não sei o que o povo acha nesse canal, que todo dia chega gente nova aqui, gente, fico muito feliz, muito bem, muito bem-vindos, todos vocês que estão chegando aqui, e que vão chegar aqui agora, por este vídeo, tá, eu fiz o meu lift facial em Belo Horizonte, no dia 11 de junho, com o doutor Lúcio Gama Filho, eu paguei 18 mil reais, no meu caso, o preço pode variar, de pessoa pra pessoa, eu fiz dois procedimentos, eu fiz lift facial e blefaroplastia, são duas cirurgias diferentes, né, então, ó, tem uma amiga minha que recentemente fez, ela fez quatro cirurgias diferentes, né, tudo na face, ela fez blefaroplastia, ela fez lifting, ela fez o nariz, né, como é que é o nome mesmo da cirurgia do nariz? Rinoplastia, e ela fez a orelha, né, ela fechou a orelhinha dela, que era de abana, essa aqui, pra te falar a verdade, não sei nem como é que é o nome dessa cirurgia, mas muita gente faz, eu, eu, inclusive, eu acho a minha orelhinha meio que de abaninho, só que eu notei que depois do lifting, ela deu uma leve fechadinha, aí eu perguntei pro Lúcio, pelo WhatsApp, se ele fechou a minha orelha de propósito, né, ele falou que não, mas que isso pode sim, pode ser que essa sensação que eu tenho de que ela tá mais, mais curvadinha pra trás, seja verdade, por quê? Como eu ganhei o corte aqui atrás, né, é, automaticamente ela pode ter sim, dado uma viradinha e ficado mais comportadinha, eu tenho a orelhinha meio que de Mickey Mouse, ó, pra quem vai querer saber da cicatriz, ó, a cicatriz, ela tá bem aqui, gente, ó, ao redor de praticamente toda a orelha, não se vê mais nada, né, até porque aqui eu tô maquiada, né, então, apesar de levemente maquiada, mas mesmo sem maquiagem, quem me acompanha lá no outro canal, Cacau Schwartz ao vivo, sabe que praticamente não se vê mais, atrás da orelha, ó, é aquilo que eu sempre falo pra vocês, eu me maquio pra mim, eu me visto pra mim, eu me perfumo pra mim, então, eu nem consigo ver como é que tá lá atrás, e nem me interessa, porque eu não vejo, então, o que o olho não vê, o meu coração, pelo menos, não sente, né, então eu fiz o meu lifting pra mim, eu tirei algo que me incomodava, e quando o meu cabelo tiver maiorzinho, vou continuar usando os meus rabinhos de cavalo no meu cabelo, sem me preocupar com o que que, como que ficou, se vai aparecer cicatriz, porque o que eu não vejo, não me incomoda, né, se a gente parar pra pensar, a nossa vida deveria ser assim de um modo geral, eu sou assim, enfim, a cicatriz da blefaroplastia, aqui acima dos olhos, ó, também não se vê, independente de estar agora com um pouco de base, uma base bem fininha, eu passei, ou não, não se vê, ontem mesmo eu fui visitar a minha vizinha Diana, bate amor, é, e tentei mostrar pra ela, falou, você não tô vendo nada, não dá pra ver, já praticamente desapareceu a cicatriz da blefaroplastia, a de baixo aqui não se vê mesmo, né, você não consegue ver a cicatriz, porque ela, ele corta muito, é bem rente mesmo, aos cílios, então você não vê, inclusive, como eu tinha muita pele aqui em cima, a minha cicatriz, ela, o corte veio até um pouquinho mais aqui abaixo, coisa que me assustou, primeira vez que eu me olhei no espelho, eu falei, ai meu Deus do céu, vai ficar parecendo, Elisange Leônce, meu amor, que tava comigo o tempo todo, falou, vai não, vai não, porque o trabalho dele é maravilhoso, não vai ficar nada, e realmente, não se nota nada, pelo menos aqui onde eu consigo visualizar, eu não vejo nada, atrás, como eu já falei pra vocês, eu não vejo, não sei como é que tá, e nem me interessa, porque eu não tô vendo, seja lá como estiver, não está me incomodando, eu passo a mão, eu sinto, eu sinto ainda, que aqui, teve um corte, principalmente quando eu passo por dentro do cabelo assim, que o corte entra aqui, na cabeça um pouquinho, e aqui também na parte de cima, entra um pouquinho, porque toda essa parte aqui do meu rosto, foi levantada, ele trabalhou em toda essa musculatura aqui, pra colocar todo mundo de volta no lugar dele, tá, então eu tô super satisfeita, depois de amanhã, completam três meses, até agora, a impressão que eu tenho, é de que ficou do jeito que eu realmente queria, algo que me incomodava, saiu, sem tirar a minha, sem tirar minhas expressões, eu continuo tendo as minhas expressões, por isso eu não pretendo fazer nenhum tipo de preenchimento, que seria o aconselhável, pra quem quer chegar na perfeição, eu não quero, porque eu não quero ficar com cara de boneco de cera, boneco de museu, mas é gosto, é igual nariz, cada um tem um, eu tô super satisfeita com o meu resultado, principalmente pescoço, mandíbula, e aqui, que era o que mais me incomodava, e eu espero que todo mundo que deseje e que possa mudar, já teve umas três pessoas que depois que viram o meu lift, criaram coragem, foram lá, fizeram, e estão também felizes da vida, eu não faço apologia à plástica, eu faço apologia à felicidade, porque não adianta você não fazer uma plástica, mas olhar no espelho e ficar deprimida com algo que tá ali, que não pertence a você, né, e você não tira porque não quer ser taxada de fútil e tal, você não tem que fazer nada para os outros, faça para você, se não te taxarem de fútil por fazer uma plástica, vão te taxar de pelancuda, de pré-histórica, porque o maledicente, ele sempre vai encontrar algo, para tentar te colocar para baixo, então a gente tem que fazer aquilo para nós, tirar aquilo que incomoda a gente, para nós, para o nosso bem-estar, antes de fazer apologia a qualquer coisa, eu prefiro a fazer apologia à felicidade, se você está feliz do jeito que você está, maravilhoso, é isso que importa, se você não está feliz do jeito que está, está incomodando, tem condições, já pesquisou, já encontrou um bom cirurgião, confia no trabalho dele, tem referência, tem condições financeiras, ou ele divide, o doutor Lúcio divide, só que eu não vou entrar nesse mérito, entra em contato com ele, e fala com ele, tá bom? Vai lá e tira, porque você nasceu nessa vida, é para ser feliz, segura na mão de Deus, e vai atrás da sua felicidade, independente de qualquer coisa, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu te respondo, eu acho que dessa vez, eu não deixei dúvida nenhuma, a clínica que eu operei, é a clínica Forma, em BH, mas eu sou muito sincera com vocês, eu indico a você que se opere em hospital, principalmente você que tem algum probleminha, uma pressãozinha, alguma coisinha que possa te causar um medinho a mais, procure operar em hospital, apesar de que a clínica que eu me operei, é uma clínica muito boa, muito bem equipada, com uma equipe maravilhosa, desde o anestesista, que trabalha com o doutor Lúcio, até as enfermeiras, que cuidam da gente depois, no pós, são todos maravilhosos, mas eu não minto para agradar, portanto, eu te aconselho que opere em um hospital, dependendo do tamanho da sua cirurgia, tá bom? Um beijo da Cacau, fiquem todos com Deus, e ó, até o próximo vídeo, tchau meus amores!